A empresa Global Mediacom, sediada na Ilha de São Vicente, pretende lançar na segunda quinzena de dezembro uma ferramenta científica intitulada Cabo Verde Negócios, Turismo e Investimentos. O objetivo é facilitar a potenciais investidores o acesso a todas as informações úteis sobre oportunidades de negócios existentes no nosso país com um simples clique. O principal suporte será um DVD interativo, mas a ferramenta também poderá ser explorada nas redes sociais como o Facebook e o Youtube. Este novo projeto da Global Mediacom vem na sequência de uma ferramenta anteriormente lançada pela empresa com informações sobre a Ilha de Santo Antão. A ideia agora é uma ferramenta mais alargada sobre as oportunidades de negócios em Cabo Verde, onde os potenciais investidores possam encontrar todos os dados úteis numa única plataforma, o que significará a poupança de tempo e esforço. Focalizar mais o nível de negócios e investimentos, porque as leis de enquadramento, normalmente um investidor tem de fazer o seu trabalho para ter acesso a todas as leis e não por uma plataforma de acesso a potenciais investidores, nacionais e internacionais sobretudo. Onde é que eles têm uma ferramenta de trabalho que te dá resposta a suas pesquisas. Trata-se de um DVD interativo com conexão à internet, onde o investidor poderá encontrar um manancial de informações determinantes para uma tomada de decisão. Há um guia já completo, Ilha a Ilha, com informações gerais sobre Cabo Verde. Há informações macroeconómicas, estatísticas, acompanhadas de gráficos, informações sobre importação e exportação. Esse instrumento, ainda na fase de desenvolvimento, põe também à disposição dos interessados toda uma rede de contactos ligados ao comércio e serviços. Onde é que não te dá uma oportunidade, por exemplo, a indústria hoteleira, serviços de aluguer de automóveis e outros serviços gerais de Cabo Verde e outros, de ter uma presença ligada diretamente com o enlace, o website e também para e-mail e contactos de empresas, ou seja, áreas de atividade. Um trabalho que, de acordo com os promotores, envolveu muita pesquisa e cruzamento de informações para que seja o mais fiável possível. Para além do DVD, o produto estará também, a partir de dezembro, disponível na internet através das redes sociais Facebook e Youtube. A edição 2012-2013 promete ser bilíngue, em português e inglês, e a Global Media.com garante a atualização anual dos dados.